Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Pessoal, hoje é sábado, eu não sei o dia que vocês vão ver esse vídeo, mas hoje aqui é um sábado e sábado, gente, aqui é o dia oficial do lanche e eu fiz aqui pra reunirmos aqui a nossa família um delicioso hambúrguer de forno, aquele hamburgão que vocês conhecem aí e eu quero ensinar pra vocês aqui essa receita que é muito simples, porém, gente, é divina olha aqui, gente, ó esses aqui são hambúrgueres recheados com tomate, cebola, presunto, queijo já esses outros aqui que eu coloquei o gergelim em cima são cheeseburgers tem apenas aqui o queijinho e o hambúrguer e eu vou cortar no final do vídeo pra vocês verem que delícia é uma massa bem simples que rende aqui, ó, 12 super hambúrguers então, bora lá! Pessoal, eu vou começar aqui, então, apresentando pra vocês os ingredientes da massa do nosso hamburgão nós vamos utilizar aqui um ovo inteiro duas colheres de sopa de açúcar eu estou usando açúcar refinado uma colher de sopa de sal eu coloquei aqui uma colher rasa as colheres de açúcar também rasa aqui eu tenho 100 ml de óleo eu estou usando óleo de soja 250 ml de água a minha água está em temperatura ambiente hoje está um super calor aqui em São Paulo então, eu nem vou dar uma aquecidinha na água vou deixar ela em temperatura ambiente porém, se você estiver fazendo aí numa região muito fria pode sim dar uma aquecidinha pra deixar ela morna não pode ficar quente, tá? e aqui eu tenho 4 xícaras de farinha de trigo a xícara que eu usei como medida é uma xícara de 250 ml de capacidade então, em gramas, eu tenho aqui 520 gramas de farinha é mais ou menos essa a quantidade que nós vamos usar mas quem faz massa aí sabe que farinha de trigo às vezes precisa de um pouquinho mais ou um pouquinho menos então, é bom sempre ter aí uma reservinha e eu vou usar também fermento seco pra fazer pão fermento biológico seco você pode usar aí da marca que você quiser e esse pacotinho aqui tem 10 gramas e se você não for usar fermento seco for usar aquele fermento fresco você vai usar 30 gramas vamos começar então aqui é bem fácil o preparo eu vou colocar aqui a água o açúcar sal o ovo óleo fermento e vou misturar pra dar aqui uma leve dissolvida no fermento agora eu vou colocando aqui a farinha de trigo aos poucos enquanto eu conseguir mexer aqui a minha massa com o auxílio dessa colher eu vou mexendo depois eu vou colocar a mão na massa olha pessoal eu mexi aqui com a colher até onde deu agora a minha massa ainda está assim bem grudentinha então eu vou colocando um pouquinho mais de farinha e agora eu vou colocar a mão na massa eu não sei se eu já falei pra vocês aqui em algum dos vídeos eu creio que sim que eu tenho aqui pra mim gente que o trigo ele é realmente um presente de Deus pra nós porque vocês já observaram quantos tipos de alimento diferente nós conseguimos fazer utilizando a farinha de trigo você mistura ali um pouquinho de leite ovo margarina você consegue fazer um bolo fofinho delicioso você mistura aqui água fermento sal e açúcar você faz uma massinha de pão você mistura uma batata com um pouco de farinha você vai fazer lá um delicioso inhoque mistura aí sei lá farinha com água faz um macarrão caseiro delicioso então gente eu tenho muito agradecer aqui a Deus pelo trigo trigo gente pra mim é realmente um presentão aí de Deus viu e aqui olha gente tô falando e continuando amassando porque essa massa tem que chovar aí durante uns 5 minutinhos e eu gosto de trabalhar com a massa assim olha ela ainda tá grudando um pouquinho aqui na minha mão mas você pode perceber que aqui olha no fundo da minha tigela já não está grudando mais bem de levinho né e eu gosto de deixar a massa assim porque garante um pãozinho aí ou um salgado com a massa bem mais fofinha se eu ficar colocando muita farinha aqui o que vai acontecer o meu salgado ou meu pão corre o risco de ficar com aquele miolinho ressecado então eu gosto de trabalhar assim eu vou colocar só mais um pouquinho pra desgrudar aqui da minha mão e mais nada agora gente olha vocês podem perceber aí tá que dá até uma leve grudadinha mas eu não vou mais colocar farinha eu vou apenas ficar aqui olha dando uma sovadinha durante aqui uns 5 minutinhos apenas isso e aí nós voltamos aqui pra vocês verem pessoal eu já sovei aqui então assim olha a minha massa aqui por fora ó ela não gruda na mão tá eu vou pôr assim tá limpinho se eu abrir aqui no meio eu sinto que ela já está bem mais pegajosa tá olha aqui ó e é esse ponto que eu gosto de deixar a massa agora eu vou dar uma boleada nela aqui tá o que que significa eu vou pegar as pontas virar aqui toda para dentro fazer uma bolinha e vou deixar a minha massa descansando até ela crescer não preciso deixar crescer até dobrar de volume então é bom vocês deixarem ela crescer até pelo menos aí mais uma metade do tamanho que ela está aqui ou até dobrar de tamanho isso não tem problema então eu vou colocar um plástico aqui você pode também colocar um pano de prato ou uma tampa e vamos deixar descansando para que ela tenha esse crescimento pessoal eu deixei aqui a minha massa tampadinha ela já cresceu uma boa quantidade tá bem fofinha e agora eu vou dividir ela em bolinhas e como eu deixei a minha massa bem molinha para mim conseguir dividir em bolinhas eu vou jogar um pouquinho de farinha gente a farinha que eu tinha medido aqui eu usei toda eu coloquei mais esse pouquinho agora apenas para fazer isso daqui separar as bolinhas e jogar um pouquinho na minha bancada para a gente poder abrir as massinhas eu usei uma faca aqui para separar para ficar mais fácil aqui para mim tá gente eu já limpei aqui a minha bancada passei um pouquinho de álcool passei paninho eu vou dividir aqui olha em seis partes uma duas três quatro cinco e seis se você quiser fazer eles todos bem iguaizinhos então você pode estar pesando a sua massinha tá o meu como eu estou fazendo aqui para casa eu vou deixar eles assim mesmo aproximados vou colocar aqui nessa forma as bolinhas vou deixar as bolinhas aqui somente enquanto eu boleio a outra parte aqui da massa tá então vamos lá aqui gente eu só bolei para ficar mais fácil para montarmos os salgados não precisamos esperar crescer novamente ok então agora eu já vou abrir e rechear para vocês verem gente aqui eu tenho tomate em rodela um pouquinho de cebola os hambúrgueres tá eu não vou fritar eles nem assar antes eu gosto de fazer com ele cru eu só tirei do freezer cerca de 40 minutos e deixei eles fora então do freezer para não ficar tão congelado mas se você preferir você pode sim estar assando ele primeiro eu não gosto de assar porque eu acho que o recheio fica muito seco tá e aqui eu tenho fatias de mussarela e também aqui algumas fatias de presunto o recheio gente vocês podem ficar livre para colocar o que vocês mais gostam pode colocar bacon só que se você for colocar bacon por exemplo eu te aconselho a antes dar uma fritadinha aí no bacon para retirar um pouco o excesso de gordura tá pode colocar também cheddar pode colocar aí uma cebolinha caramelizada aí você fica à vontade aqui em casa gente tem um povinho meio enjoado sabe e não gostam nem que eu coloque tomate nem presunto nem cebola então gente esse povinho aqui meio enjoado são meus filhos né então para eles eu faço colocando apenas o hambúrguer e o queijo tá e ó gente é facinho de abrir você abre não precisa deixar muito fina tá é só abrir um círculo que você sabe que vai dar certinho aí para colocar o seu hambúrguer aí aqui eu vou pegar uma fatia de mussarela eu dobro assim em quatro coloco aqui e por cima eu coloco aqui o meu hambúrguer que já está assim olha descongelado agora com a massa eu venho apenas envolvendo e essa massa gente é muito boa para trabalhar ela é muito flexível vai ficar lindão aí o seu lanche e aqui está e agora eu vou fazendo os outros então e vou mostrar para vocês aqui pessoal agora aqui eu vou fazer o meu hamburgão e o hamburgão do Marcelo para quem não sabe o Marcelo é meu marido e a gente gosta aqui de praticamente tudo então eu vou fazer os nossos colocando aqui também olha queijo tomate cebola gente eu amo cebola em lanche uma fatinha aqui também de presunto e o hambúrguer gente tem jeito de isso ficar ruim ai é muita coisa boa aqui envolvida numa massinha deliciosa e olha o processo de fechar é o mesmo ai a gente vira para baixo para colocar aqui na forminha tá só polvilhar um pouquinho de farinha aqui que eu esqueci e esses outros aqui também eu vou fazer assim completos então vamos lá mais um aqui para vocês observarem abre a massinha ela é bem facinho de abrir quando a gente deixa a massa crescer é legal porque ai quando a gente abre assim com o rolo ela não fica aquela massinha elástica que fica indo e voltando então você abre olha com muita facilidade vamos lá então queijinho tomate cebolinha presunto e o hambúrguer só fechar lembrando pessoal que enquanto eu estava aqui já modelando essa massinha aqui ela rende 12 hambúrgueres tá 12 hamburgão aí de forno então enquanto eu estava modelando aqui estava mais ou menos na metade eu já liguei o meu forno em 200 graus você pode assar entre 200 250 porém como eu estou utilizando aqui o hambúrguer cru eu vou deixar o meu forno em 200 graus porque ai vai dar tempo de assar e também deixar o hambúrguer aqui no meio do lanche no ponto exato aqui agora que eu já montei os 12 hambúrgueres eu vou passar gema em cima deles tá antes de levar ao forno né pra dar aquela cor bem bonita esses aqui pessoal são os que eu fiz aqui um cheeseburger completão né o meu e o do Marcelo eu vou levar ao forno assim somente com a gema pincelada já esses aqui que são cheeseburger né o hambúrguer com o queijo eu vou colocar aqui em cima gergelim pra diferenciar se você não tiver aí o gergelim pra colocar e diferenciar os sabores você pode usar também salsinha orégano queijo ralado existem várias opções e agora sim então vamos com essas delícias aqui pro forno e antes de mais nada deixa eu só tirar uma dúvida aqui que eu sei que vai pintar por aí no meu forno aqui gente vou fazer no meu forno de fogão comum aqui de quatro bocas não vou conseguir colocar as três assadeiras de uma vez então eu posso sim colocar lá duas ou uma e deixar as outras aguardando não tem problema tá então bora lá e daqui a pouquinho a gente vai ver essas delícias assadas pessoal dá uma olhada nisso esses aqui são os quatro que eu fiz com mais opção aqui de recheio né lembra que eu coloquei aqui tomate cebola e esses outros aqui são os cheeseburgers onde eu coloquei apenas a mussarela e o hambúrguer e olha que lindeza gente olha como eles crescem fica muito bom tamanho mesmo daqueles salgados que nós compramos aí em lanchonetes os meus ficaram assando cerca de 25 minutos eu ainda tenho dois que estão lá no forno né porque vocês lembram aqui que renderam 12 e eu vou cortar pra vocês verem aqui como ele fica por dentro lembrando né gente que eu usei aqui o meu hambúrguer cru levei ele ao forno porque eu acho que assim fica mais suculento e olha aqui ó pessoal o hambúrguer fica assadinho tá não tem perigo de ficar cru os meus ficaram aqui no forno cerca de 20 até 25 minutos fica muito saboroso vou cortar aqui pra vocês verem olha isso gente ó hum que delícia gente esse aqui é meu deixa eu deixar aqui separadinho e os outros dois que faltavam já estão saindo aqui do forno gente olha que lindeza olha só como ele fica alto grande né é uma maravilha e eu vou cortar pra vocês verem por dentro deixa eu pegar aqui com o guardanapo que tá muito quentinho olha gente hambúrguer assadinho olha o queijinho deixa eu ver se eu consigo puxar uma parte aqui pra vocês verem ó tá muito quente gente não tô conseguindo mas dá pra vocês verem né a suculência que está isso daqui e pra vocês ficarem aí com muita vontade de correr ela fazer eu vou experimentar aqui pra ver se tá bom mesmo vamos lá hum pessoal pra quem é fã de um hambúrguer aí isso daqui é tudo de bom o perigo aqui gente é a gente sair comendo tudo porque tá maravilhoso essa massa gente é aquela massa levinha que você come tem vontade de comer outro 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 esse que é o perigo né gente espero de coração que vocês tenham gostado façam aí pros seus familiares pros seus amigos se você também aí tem uma lojinha não é uma cafeteria uma confeitaria ou mesmo uma lanchonete faz aí pra vender que vai ser sucesso aqui na minha região gente o pessoal vende um salgado desse tamanho entre 6 e 8 reais eu não faço atualmente esse tipo de salgado pra venda mas eu estou falando aqui pra você o preço que está mais ou menos aqui na minha região faz seus cálculos aí direitinho se for pra venda e se for aí pros seus amigos e familiares eu acho que você vai ter que dobrar a receita pessoal de coração eu agradeço a companhia de vocês aqui durante o vídeo peço que por gentileza gente se vocês gostaram deixa o meu joinha aí pra estar fortalecendo o canal e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e familiares para que o meu canal aqui possa crescer um grande beijo a todos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro tchau